Diante de uma Amazônia que arde em chamas, a imagem do Brasil no mundo vem rapidamente se transformando em cinzas. E a crise é tamanha que até o grande aliado de Jair Bolsonaro, o governo de Donald Trump, manifestou hoje profunda preocupação com a devastação da floresta. A Finlândia, que tem a presidência rotativa da União Europeia, pretende encontrar uma forma de fazer o bloco banir a importação de carne brasileira por causa da devastação causada por incêndios na Amazônia. O primeiro-ministro irlandês Leo Varadkar seguiu o presidente francês Emmanuel Macron e anunciou que votará contra o acordo da União Europeia com o Mercosul se o Brasil não respeitar seus compromissos ambientais. Ao defender que o tema seja debatido na reunião do G7 neste fim de semana, a primeira-ministra alemã Angela Merkel disse que a crise internacional da Amazônia deve ser prioridade. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.